Hoje, tríade menor. Bom, pra gente descobrir, pra gente achar as notas da tríade menor, nós simplesmente vamos partir da tríade maior. Então, se você tinha aqui, ó, dó, mi e sol como tríade maior, é só você cair meio tom na terça. Então você vai passar a ter dó, mi bemol e sol pra dó, certo? E assim por diante, pra sol, sol, si bemol e ré, ok? Bom, outra forma de você achar essa tríade, pra quem já sabe, escala menor, é o mesmo passo pra achar a tríade maior. Você pega a primeira, a terceira e a quinta nota da escala menor. Vai chegar no mesmo resultado, certo? Exercício, escreva as notas das tríades menores num papel em todos os tons. Lembre-se sempre daquela regra lá, de seguir os acidentes da escala.